Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel do canal Futuro Agrônomo e estou trazendo um vídeo novo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai transplantar essa belezinha aqui, essa belezinha aqui. Nós vamos transplantar nossa jabuticaba, nosso bonsai de jabuticaba. Para quem nos acompanha no canal tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição aqui em cima ou do lado de cá. Bom, vai ficar aqui no card, para quem quiser dar uma olhada depois, sobre essa plantinha aqui. A gente adquiriu uma jabuticaba, uma jabuticabeira bonsai e hoje a gente vai fazer o transplante nela. Para vocês verem como é que ela está, bem bonitinha. Vou botar pertinho da câmera para vocês verem. Ela chegou que era pequenininha e agora a gente notou que ela está precisando de espaço para as raízes. Então a gente vai colocar ela em um vaso maior e vocês vão ver tudo, a preparação da terra, como é que a gente vai fazer. Hoje a gente vai usar uma coisinha diferente, que eu vou mostrar para vocês agora durante o vídeo. E vocês acompanham a gente, que vocês vão saber esse segredinho que a gente vai utilizar para botar essa jabuticabeira no vaso. Então o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o vaso, tá? Nesse vaso aqui, já tinha uma jabuticabeira que eu tirei e botei para o chão, tá? Uma jabuticabeira tinha aqui, a gente tirou e botou para o chão. Nesse outro aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um substrato, tá? Um substrato que a gente chama de substrato magro, né? Porque ele não tem nenhuma adubação ainda. Então só o substrato aqui inerte. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma adubação nele, tá? E depois nós vamos inserir esse substrato, misturar, nessa terra que já tinha nesse vaso. Isso aqui é uma terra magra também, porque ela está já parada aí, sem acrescer nutrientes nela há mais de seis meses. Então a água já lavou essa terra, então é só uma terra magra. Ela está até com um pouco de torrões, que a gente vai desmanchar um pouquinho. Mas nem tudo, porque a gente quer, a gente quer, porque a gente quer que as raízes da jabuticaba ela encontre pontos fixos. E aí esses torrões, ela vai encontrar esses pontos fixos dentro desse vaso, o que vai estimular o crescimento da parte superior, né? Então o que acontece? A jabuticaba, ela cresce, né? As plantas, elas crescem até ela achar ponto fixo, né? Que as raízes vão se estabilizar e aí ela começa a crescer para cima também, né? Paralelamente cresce para baixo. Quando ela se estabiliza, ela começa a crescer para cima e aí tende a frutificar, enfim, a soltar novos brotos, é todo aquele processo. Mas ela é que nem uma criança, né? Quando ela se sente segura para andar, ela começa a andar. Então funciona mais ou menos assim com as plantas também. O que nós vamos colocar, pessoal? Aqui eu tenho, tá? Esse primeiro nutriente que a gente vai colocar para dar uma preparada nesse substrato que a gente vai usar. Nós temos aqui, deixa a câmera dar foco, ó, fosfato, fosfato moído, tá? Então é rico em fósforo e mais a farinha de osso aqui, tá, pessoal? Então nós vamos colocar esse fosfato moído junto com a farinha de osso. Nesse substrato que a gente vai preparar. O que temos aqui? Uma balancinha. Então a gente não vai colocar a olho, nós vamos colocar mais ou menos, tá? Eu já descontei o valor do copo aqui, ó. Ele tem aproximadamente 50 gramas tinha aqui. Eu vou colocar... Tem 35 gramas? É, 35 gramas. Não, eu vou colocar 50 gramas. Vou colocar um pouquinho mais para a gente ter... Eu quero colocar 50 gramas exatas aqui, tá? Mais ou menos exatas assim. Então vai 50 gramas, aquela quantidade de terra ali já vai ser suficiente para nós. Então, completei aqui um pouco o nosso copo. Aí agora a gente vai zerar aqui, né? Vamos zerar aqui. Isso. Eu acredito que tem aqui umas 50 gramas. É mais ou menos o que eu preciso. 78, 77, menos 7 do copo. 70 gramas. Não, tá bom, 70 gramas, tá bom. Vamos colocar 70 gramas aqui, ó. Vamos despejar aqui, tá? Depois a gente vai misturar. Então aqui tem 70 gramas. 70 gramas de fosfato moído com o cálcio que é uma farinha de osso, né, pessoal? Então o que a gente vai colocar mais? Agora eu vou pegar ali o ingrediente secreto aí que a gente vai colocar só um pouquinho. Vou dar um pós-volubuscado. Pronto. Agora nós vamos colocar esse outro ingrediente aqui que eu comprei, ó. Sem botar nome de laboratório ou, enfim, fabricante, enfim, que a gente não vai fazer propaganda pra ninguém. Isso aqui, pessoal, ó. Vamos ver se consegue ali, ó. Cloridrato de tiamina. O que é o cloridrato de tiamina? Cloridrato de tiamina, pessoal, nada mais, nada menos que complexo B. Ele é um complexo B, tá, pessoal? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dois comprimidos, dois comprimidinhos, tá? Tá, naquele substrato ali já é o suficiente. Como é que tu pode fazer? Tu pode pegar esses dois comprimidos aqui, ó, e desmanchar ele e colocar no substrato, sem problema algum. Ou até mesmo tu esmagar ele e colocar na água. O que eu vou fazer? Eu vou esmagar ele e vou colocar junto na terra. Vou quebrar ele e colocar ele na terra. Por quê? Desse jeito, ele esmagadinho e solto na terra, a absorção dele vai ser lenta. Ele vai soltar os nutrientes de forma gradual na terra. Então eu vou quebrar ele aqui em dois, três pedaços aqui e vou colocar ali. E aí eu coloco ele na terra e ele vai se desmanchando aos poucos, tá, pessoal? Ele não tem... Vou quebrar aqui essa passinha aqui. Ele não vai se desmanchar muito rápido. Então o que acontece? Ele vai ter um processo de absorção mais lento. Porque se tu diluir ele, dá pra fazer, tá? Mas se tu diluir ele num vaso, em água e colocar no vaso, a tendência é ele desmanchar mais rápido, né? E a planta absorver ele mais rapidamente. Mas se chover ou se tu regar ele com uma certa frequência, acredito que ele vai ser diluído. Talvez até tu perca um pouco, porque ele acaba sendo lavado junto com a terra, né? Então o nutriente vai embora. Então o que acontece? Eu vou quebrar ele, ó. Eu quebrei um, botei ele dentro. E eu quebrei o outro aqui, ó. Deixado desse tamanho, desse jeitinho assim, ó. Tá, pessoal? Eu botei um ali dentro já e o outro eu botei assim também. Então a gente vai botar aqui, ó. Botou, deu? Agora a gente vai pegar o quê? Vai misturar essa terra aqui, vou dar uma misturada nela. E vamos colocar ali junto com a outra terra. E depois tirar a nossa jabuticaba, né? O nosso bonsai de jabuticaba e colocar ele aqui. O que nós vamos fazer agora? Vou fazer uma cama, só uma caminha embaixo, tá? Com esse substrato aqui, ó. Só uma caminha embaixo, assim, ó. Uma caminha para preparar. Preparar a terra aqui, ó. E a gente vem com o nosso bonsai por cima. E depois acomoda ele com um pouquinho mais de terra, tá? Uma caminha aqui, ó. Só para a gente ficar com ele bem acomodado. Depois a gente coloca o restante. Vou pegar o bonsai aqui, ó. E vou mostrar para vocês, ó. O torrãozinho. Vou mostrar para vocês as raízes embaixo, tá? A gente tira um pouquinho dessa terra de cima. Assim. Olha, solta. Porque ele está praticamente solto, ó. Aqui para vocês verem, ó. As raízes do sistema radicular do bonsai. Olha aqui, ó. Já está... Aqui, ó. Já está pedindo espaço, pessoal. Isso aqui é tudo raiz, ó. Ele está pedindo espaço. Então a gente vai vir aqui, ó. O torrãozinho inteirinho. Colocar ele bem centralizado, tá? Bem centralizado no vaso. Dá uma apertadinha. Para tirar a bolsão de ar que tem aqui embaixo. Tá? E a gente completa agora com esse... Com esse nosso substrato aqui. Vou dar uma misturada mais aqui. Ó. Aqui. E vamos completar o restante. O restante da terra aqui. O restante do vaso. Completo um pouquinho. Pou para cada lado. Com o aparelho, pessoal. Aí. Dá uma acomodada agora. Dá uma acomodadinha. Por que eu não vou encher até em cima? Pessoal, sabe por que eu não encho nunca o vaso até em cima? Porque depois a gente cobre com uma cama morta, né, pessoal? Pessoal, para poder ficar o solo sempre hidratado. E principalmente na jabuticaba. A jabuticaba ela pede bastante água, né, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Como já é uma planta já estabilizada, nós não vamos deixar ela na sombra. Ó, vamos colocar, vamos colocar ela para pegar a luz pela manhã e depois do período da tarde, ela pega só iluminação direta. Por enquanto eu vou deixar assim, porque a gente está no verão e aqui tem chovido muito pouco, né, pessoal? Então, olha aqui, ó. Olha o comprimidinho aqui, ó. Deixa aqui, mistura aqui no substrato. Está bonito. Então, olha o que aconteceu aqui. A gente fez o nosso transplante do nosso bonsai de jabuticaba. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vocês que me acompanham no canal aí, você sabe. O que a gente faz agora? Botou a jabuticaba ali, fez todo o preparo que a gente ia fazer. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um drench de solo com Brutal Plus. Como já está no período da noite, não tem do solar, nós vamos fazer já junto uma pulverização foliar para estimular a brotação, né? Então a gente vem aqui, ó, pulveriza a parte foliar dela. Pulveriza a parte foliar. Pulveriza, depois que ela estiver bem molhadinha, o que a gente faz? A gente vai pegar esse restante de Brutal Plus aqui e vamos colocar no solo. Fazer um drench de solo, tá? Para ela ficar bem nutrida. E por que a gente usa o Brutal Plus no solo da planta? Para inocular, né, o Brutal Plus no solo e ativar os micro-organismos. Então aqui, pessoal, ó, a gente já fez a pulverização foliar. Agora a gente pega aqui, ó, e na volta da planta, ó, ó, na volta, a gente faz um drench de solo com Brutal Plus. Viu? Fez o drench de solo. Se quiser, pode colocar mais, pessoal. Aqui tinha aproximadamente 700ml. O ideal é colocar aqui um litro e meio, dois litros de Brutal Plus aí, para ela ficar bem umedecida. Ainda mais que a jabuticaba, que ela perde bastante umidade no solo. Então a gente vai fazer mais um pouquinho, mais ou menos, mais um litro de Brutal Plus e vamos colocar. Pessoal, o videozinho de hoje era esse, tá? Era esse aí, o nosso transplante do pé de jabuticaba. Vou tirar aqui do pedestal aqui, para mostrar para vocês ela de pertinho. Aqui, deu, saiu. Aí a nossa jabuticaba, ó. Olha que bonitinha que ela está, pessoal. Que acompanha o canal aí e viu quando a gente pegou ela. Sem querer a gente parou o vídeo. Então, para vocês verem, ó. Ela está bonitinha, ó. Está bem, está bem formadinha, ó. Nosso bonsai. Olha aqui. Olha que coisa linda. Vou dar uma viradinha aqui. Olha que bonitinha, pessoal. Olha aí. Linda. Então a tendência é ela crescer, ficar bem formadinha e nos dar frutos. Então, mais adiante a gente vai fazer outro vídeo aí, mostrando como é que está a evolução dela. Por enquanto, vocês ficam com essa belezura aqui. Agora, transplantada no vaso, uma jabuticaba híbrida, que era bonsai. Então, já era agora, né, pessoal. Agora ela vai virar uma arvorezinha linda e produzir belos frutos para a gente. Porque naquele vasinho que ela estava, ela não iria produzir, né. Ela não tinha quantidade de raiz suficiente e não ia engrossar o caule. Então, a nossa avaliação foi de trazer ela para um vaso um pouco maior para nos dar frutos. Pessoal, o videozinho de hoje era esse. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele likezinho. Ajuda bastante a gente aí. E o pulo do gato desse vídeo era o complexo B aí que a gente colocou para poder estimular o fortalecimento das raízes, tá, pessoal? É para isso que a gente usa o complexo B. Para estimular o crescimento de raízes. Nesse caso aqui, eu usei para fortalecer o sistema radicular dela, uma vez que a gente está transplantando ela para um ambiente novo. Então, o que acontece? Ela vai pedir, né, força para as raízes dela. E a gente está fornecendo isso aí com o complexo B e com os outros nutrientes que a gente colocou junto no vaso. Tá, pessoal? Um abração a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.